De repente, você vem dizer que não sente mais nada Que o sonho acabou e que já não dá mais pra regrar Você fala de amor que tem os outros que cansa as patadas Como roupa surrada que a gente se cansa de usar De repente, você já vê o que faz mais sentido E me joga na cara palavras que fazem doer demais Mas de amor que me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim, se você me deixar O que eu faço amanhã quando eu me levantar E não ter mais meu corpo pra me aconchetar Não sentir teus abraços, querer aconchetar O que sempre foi teu É que eu digo a saudade quando ela chegar E o desejo na boca, querendo pensar O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você De repente, você vem dizer que não sente mais nada Que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar Você fala de amor feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada que a gente se cansa de usar De repente, você já vê o que faz mais sentido E me joga na cara palavras que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim, se você me deixar O que é que eu faço amanhã quando eu me levantar E não ter mais teu corpo pra me aconchetar Não sentir teus abraços, querendo apertar O que sempre foi teu É que eu digo a saudade quando ela chegar E o desejo na boca, querendo pensar O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você O que é que eu faço amanhã quando eu me levantar E não ter mais teu corpo pra me aconchetar Não sentir teus abraços, querendo pensar Não sentir teus abraços, querendo pensar O que sempre foi teu E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete E não ter mais teu corpo pra me aconchete Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto